Esse é o Ancapsule. Nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 11 de maio, são meio-dia aqui em Lisboa, onde eu estou neste momento. Duas horas da tarde em Kiev e oito horas da manhã no Brasil, no momento que eu gravo esse vídeo. E existem um monte de novidades aqui, mas antes de eu falar das novidades, deixa eu falar pra vocês que eu marquei um encontro com os patrocinadores e com o pessoal que acompanha o canal amanhã, dia 12 de maio, aqui em Lisboa, no bar Sem Montaditos Oriente, que fica ali na Expo. O bar não é grande não, o bar pequenininho, mas ali é aquela região, tem um monte de bares. Qualquer coisa, a gente vai pra um lugar mais espaçoso, conforme o pessoal aparecer. Quem quiser se encontrar comigo, vai ser um prazer conhecer vocês pessoalmente. É só aparecer lá amanhã, 19 horas. Eu devo ficar entre 19 e 21 horas, umas duas horinhas ali, bebendo uma cervejinha, comendo um petisco. Cada um paga a sua parte do que for consumido. Enfim, quem quiser ir, fiquem à vontade. E falando sobre a situação aqui na Ucrânia, parece que o breakthrough ucraniano lá em Barmut está seguindo com muita força. Eles continuam agora numa segunda etapa expandindo o acesso ao sul de Barmut. Como a gente falou pra vocês, aqui em Barmut, os ucranianos conseguiram liberar uma boa parte dessa área que havia sido tomada pelos russos aqui. E eles agora estão atravessando o canal. E consta a informação que já retomaram essa área de floresta que tem aqui. Já foi toda retomada também, além do que já está nesse mapa aqui mostrado. E isso daqui é uma coisa muito importante porque dá a impressão de que realmente é um movimento de pinça. Que vem por aqui e por outro lado, aqui do norte também. E o mais significativo do que vem acontecendo são justamente o relato das pessoas, dos russos ali. Porque o que parece estar acontecendo é uma grande desunião entre as forças russas ali. Grupo Wagner brigando com os outros grupos da Gazprom. O pessoal brigando com o exército russo. Ninguém se entende direito. Parece que o problema não é falta de munição, como dizia o Prigogin. O problema ali é realmente falta de capacidade. O pessoal tentou tomar Barmut, não conseguiu. E o Prigogin inventou essa de falta de munição pra justificar. Não conseguiu tomar a cidade e também o número enorme de mortos que teve entre as tropas russas por ali. Ruzelensky falou que a contra-ofensiva ucraniana ainda vai levar algum tempo. Não vai ser por agora, tá? Segundo ele, algumas armas ainda estão chegando. Armas que são cruciais pro sucesso dessa contra-ofensiva. É uma coisa que eu entendo. Ou seja, eu, no meu ânimo, eu gostaria que a contra-ofensiva fosse o mais rápido possível. Mas como eu disse pra vocês, pra gente que tá aqui de fora é muito fácil falar isso, né? Pra tomar a decisão lá dentro, arriscando a vida de milhares de pessoas. E uma ação decisiva dessa, que de fato pode determinar o futuro da própria Ucrânia, né? É realmente uma coisa que é importante ter certeza disso daí. Eu imagino que as armas que estão para chegar sejam justamente os mísseis de longo alcance e os aviões. Isso ainda tá pra chegar e isso faz muita falta nessa contra-ofensiva. Então, eu não vejo problema nenhum. Parece que em Barmut, realmente, o que tá acontecendo ali é um contra-ataque localizado naquela região, que de qualquer forma já é bastante positivo, né? Apenas liberar esse ganho que os russos tiveram ali já é algo bastante positivo pros ucranianos. Além disso, também, a gente teve várias ações de drones ucranianos atingindo alvos aqui em Belgorod e em outras cidades aqui em Bryansk, justamente visando pontos de infraestrutura para dificultar a logística russa nessas regiões. O motivo do Prigojin tá arrumando tanta desculpa pra derrota dele em Barmut é justamente pra se manter vivo, né? Vocês sabem que lá na Rússia o pessoal tá procurando culpados por essa guerra e o Prigojin seria um que poderia ser apontado pra esse papel e sacrificado. Inclusive, ficaria muito conveniente pro Putin, porque teve uma recente pesquisa de opinião lá na Rússia em que disse que ele tá em segundo lugar na corrida presidencial pro ano que vem, tecnicamente empatado com o Putin. Você consegue imaginar isso? Prigojin, presidente da Rússia? Pois é, meu amigo. Mas é aquele negócio, né? Por que ele ganhou essa fama toda? Porque o exército urso não conseguia avançar nada. O grupo do Wagner, o grupo do Prigojin, pelo menos conseguiu avançar alguma coisa nesses últimos meses da guerra ali na região de Barmut. Muito pouco, perdendo muita gente, com muitas derrotas, mas conseguiu avançar. Agora, pensa na situação do Prigojin. Você tá ameaçando o Putin diretamente eleitoralmente, né? Eu, se fosse ele, não ficaria perto de janelas. E uma parte dos equipamentos que faltam pra chegar são justamente os mísseis de longo alcance, como a gente falou, e a Inglaterra, o Reino Unido, vai ser o primeiro a fornecer mísseis de longo alcance para a Ucrânia. O Storm Shadow, que é um míssel com alcance de 250 quilômetros, vai chegar aqui em breve aqui na Ucrânia, o que é uma boa novidade, uma boa notícia, e tá gerando já dor de cabeça pros russos lá, né? E, finalmente, o Celso Amorim, o pateta do Lula, né? Ele não tem cargo nenhum no governo, mas ele é muito próximo ao Lula. Ele foi visitar a Ucrânia. Está em Kiev hoje, né? Felizmente, eu saí de lá antes dessa coisa terrível aparecer por lá. E teve encontro com vários diplomatas do governo ucraniano, mas continua com a mesma palavra. É aquilo que eu falei pra vocês. Não tem jeito. O Lula vai fazer esses gestos de aproximação com a Ucrânia, mas o Lula é ligado diretamente a todas as piores ditaduras do mundo. O Lula está do lado errado em absolutamente tudo. Então, você pode ter certeza que não tem futuro aí. Ele vai continuar criticando a Ucrânia e favorecendo a Rússia no que ele puder, né? Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por geringonças fiscal e tributária. Lula faz bola gato no Putin e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, pessoal. Como eu falei, cheguei aqui em Portugal. Ainda estou bastante cansado, porque eu cheguei ontem. O dia foi muito cansativo ontem. Mas eu já dormi, já estou melhor. Devo gravar esses vídeos agora pela manhã. E devo fazer um passeio aqui por Lisboa na parte da tarde. Enfim, para conhecer a cidade. Afinal, o meu objetivo... Eu nunca estive em Portugal. Primeira vez aqui em Lisboa que eu estou aqui. Então, vou aproveitar para fazer um passeio agora à tarde aqui. Conhecer as coisas. Mas vamos às notícias aqui da Ucrânia. Uma série de drones foram lançados e explodiram em regiões aqui em Belgorod. Nesse caso aqui tem até alguns pedaços dos drones que causaram problema. Esse aqui foi o de Belgorod. Agora, teve esses outros dois aqui que a gente não tem fotos. Tem apenas o relato de dois drones que teriam atingido aqui a região de Bryansk. Também unidades aqui de infraestrutura. Isso aqui foi um prédio administrativo em Starodub. E esse outro aqui foi um depósito de óleo da Rosneft, aqui também em Bryansk. Então, ou seja, aquela campanha dos ucranianos de atingir depósitos de óleo, coisas de logística russa, continuam. É lógico, a gente viu uma diminuição da temperatura das coisas depois da passagem do 9 de maio. Mas a estratégia continua. E o lado triste foi essa entrevista do Zelensky aqui falando com a BBC, dizendo que a Ucrânia precisa de mais tempo para preparar para a contra-ofensiva. E alguma parte, uma parte muito necessária da ajuda militar não chegou ainda. E, bom, a que ele está se referindo aqui? É verdade que tanques já chegaram bastante, já chegaram muitos veículos de infantaria e coisa e tal. Mas ainda tem muita coisa para chegar também. E eu acho que o que ele está se referindo aqui é principalmente questão de mísseis de longo alcance e aviões. Aviões fazem uma diferença muito grande, porque você avançar ali na linha de frente sem o apoio aéreo vai ser muito difícil para a Ucrânia. A Rússia ainda tem uma força aérea muito maior do que a ucraniana. A ucraniana tem conseguido suportar as tropas ucranianas na linha de frente, mas para fazer um avanço é preciso muito mais do que isso. Então, eu imagino que ele está se referindo a isso. A F-16 e a mísseis de longo alcance. E no que tanja a mísseis de longo alcance, a gente tem uma boa notícia. O Reino Unido já entregou o Storm Shadow, que é os mísseis de 250 quilômetros de alcance. Podem ir até mais do que isso. Eles são mísseis lançados de aviões. Então, é bacana, uma coisa bem interessante isso daqui. Parece que já chegou, já está na Ucrânia, esses mísseis de mais longo alcance. Como é que vai ser a adaptação disso nos aviões ucranianos e coisa e tal? Isso leva alguns dias ainda, mas já estão lá. E é muito importante você notar aqui como é que fica o alcance desses mísseis. Dá para ver que toda a área de Sevastopol aqui, por exemplo, fica sob o alcance desses mísseis. Praticamente toda a Crimeia, com exceção realmente aqui da parte sul, toda ela fica já no alcance desses mísseis. E lembrando, isso daqui é o alcance de 250 quilômetros. Se forçar a barra um pouquinho, dá para chegar um pouquinho mais. Enfim, a ponte da Crimeia, inclusive, está bem no limite aqui. Já dá para fazer uma brincadeira com a ponte da Crimeia aqui. Luhansk, que é uma outra grande cidade ucraniana, que está tomada pelos russos já há bastante tempo, e que está sendo usado como um ponto logístico muito forte aqui, muito importante para os russos aqui, ela passa a estar ao alcance dos mísseis ucranianos. Isso faz uma diferença enorme no final das contas. Então, é isso daí. Vamos aguardar que pelo menos os mísseis já chegaram. Se vão chegar os aviões ainda, a gente não sabe, né? O pessoal está falando aqui, parece que os russos já estão chateadíssimos com isso, já emitiram nota e coisa e tal. Pode esperar que o Soloviov, que é aquele propagandista russo que fala na televisão deles lá, rapidinho vai ameaçar de novo, destruir a Inglaterra com bomba atômica, aquela papagaiada toda que a gente já está acostumado a ouvir várias vezes, né? Enfim, pode ter certeza que vão chear muito. Porque é só isso que eles podem fazer. Não podem fazer nada além de reclamar, né? Agora, bom, vamos falar sobre a situação lá em Barmo. Como a gente viu, a questão da contra-ofensiva está aí. As coisas estão caminhando. As coisas estão acontecendo. Aliás, uma coisa que não dá para saber também, se essa fala dos elenques não foi uma espécie de enganação, dizer assim, não, não vai ser agora não, coisa e tal, fica tranquilo, não vai ser agora não, para pegar os russos de surpresa, né? Não sabemos. Mas o fato é, o que está acontecendo ali em Barmo é sim uma briga bastante interessante. E principalmente, a gente tem um aviso aqui da voluntária russa, Anastasia Kacheverova, que está falando o que está acontecendo lá, a briga entre as várias unidades ali, né? Eu não vou ler todo a thread dela. Ela explicou aqui um monte de coisa, contou um monte de situação e coisa e tal, o que aconteceu. Mas basicamente, o que ela está dizendo aqui é uma grande falha de comunicação. Existe uma briga entre o grupo Wagner e o exército tradicional russo. A gente já está acompanhando essa briga há bastante tempo. Então, o que está acontecendo ali, essas tensões elevadíssimas, os ucranianos conseguindo avançar, os russos acabam ficando sem saber o que fazer, né? Segundo eles dizem aqui, parece que o grupo Wagner foi tirado de algumas posições, o pessoal da 72ª Brigada não sabia disso, aí contava com Wagner ali, foram surpreendidos pelos ucranianos também, ou seja, no final das contas, uma grande confusão, que é o que está ocasionando a perda de territórios aqui em Barmut pelos russos, né? Os ucranianos têm conseguido avançar bastante coisa aqui, e essa área de floresta aqui também parece que já foi retomada pelos ucranianos nos últimos movimentos aí. Realmente bem interessante saber o porquê dessa derrota russa. A questão toda é um problema que a gente vem apontando desde o início dessa guerra, que é, os russos não se prepararam para a guerra, eles não tinham um comando unificado. Eles foram nessa guerra com a ideia de que, não, vai ser fácil, a gente não precisa se preocupar com isso, vai ser facinho, a Ucrânia vai cair fácil, e aí está aí a merda que eles se meteram, né? Aqui, devido a restrições em pessoal, o grupo Wagner foi forçado a entregar os flancos para os militares, para o ministro da defesa. E existe um grande risco do grupo Wagner ser sufocado, ser cercado em Barmut como resultado de falha nos flancos. Os flancos já estão caindo e colapsando. Ou seja, isso aqui ela está traduzindo o que veio no Telegram russo, né? Ou seja, realmente parece que a ideia aqui vai ser justamente essa, né? O grupo Wagner está aqui, os ucranianos estão avançando pelos flancos aqui, daqui e de norte também, e em tese podem em algum momento isolar o pessoal do grupo Wagner aqui. Vai ser divertidíssimo ver isso acontecer. E a Ucrânia esclareceu um ponto que eu já tinha falado aqui, né? Ela diz que não há falta de munição do grupo Wagner, os mercenários estão desesperados e alegam falta de munição com uma desculpa para esconder as altas causalidades, ou seja, o grande número de mortos do grupo Wagner, e também o fato deles não conseguirem tomar a cidade até o dia 9 de maio. É o que eu falei para vocês desde o início. Isso foi a desculpa que o Prigojin arrumou para poder dizer que não conseguiu ganhar lá em Barmut, para poder justificar a derrota. Então, é falta de munição. Mas não é o caso, não. O grupo Wagner recebe bastante munição, até mais do que o resto do exército russo. Então, eles estão falando aqui que o bombardeio constante que eles recebem, que os ucranianos recebem ali, é evidência de que não tem nenhuma falta de armas, não. O inimigo está tentando fazer esses ataques 24 por 7. Não falta nenhuma arma para eles ali em Barmut. Eu acho que é até o contrário. A intensidade do bombardeio só tem crescido de um tempo para cá. Quem disse isso foi o comandante Igor Shepetin, que é, numa entrevista que ele deu, um comandante ucraniano, com uma entrevista que ele deu para a CNN Internacional. E ele falando aqui que não acredita que o objetivo do Prigojin seja enganar os ucranianos, forçar os ucranianos a avançar. Não, não é isso. O problema dele é justamente justificar a derrota frente aos russos. Então, é isso daí. É o que eles estão colocando aqui. Eu já tinha meio que levantado essa bola alguns vídeos atrás. Aqui tem algumas filmagens que foram liberadas do contra-ataque lá na região de Barmut. Então, dá para ver aqui um monte de ucranianos desmontando de um veículo de infantaria e já engajando imediatamente com os russos ali na região. Não dá para ver muita coisa. O cara teve preocupação de... Bom, o cara está na guerra, não tem muito como fazer uma filmagem de primeira qualidade, mas realmente muito bacana o avanço aqui da contra-ofensiva ou do contra-ataque ucraniano naquela região. Aqui tem um outro vídeo também do pessoal capturando os russos aqui, esses que são prisioneiros de guerra russos, já capturados pelos ucranianos. O Tendar traz aqui as informações sobre esse avanço ucraniano aqui na parte sul de Barmut, justamente onde eles avançaram. Aqui, basicamente, essa região aqui que tem o canal. Aqui, toda essa parte para o oeste do canal foi já tomada pelos ucranianos. E os russos que estavam ainda nessa floresta aqui também, a gente vai ver mais adiante, eles também já foram retirados daqui, já abandonaram essa posição. Os próprios russos estão falando aqui numa descrição de como é que está a situação lá em Barmut, eles falando que no noroeste da cidade os russos continuam avançando devagarzinho nas estradas, ou seja, que dentro da cidade os russos continuam avançando alguns quarteirões aqui, os russos continuam avançando aqui, muito pouquinho, mas continuam avançando. Eles falaram ainda sobre a situação ao redor da cidade, e aí que está o problema. Unidades do nono regimento de infantaria motorizada das forças armadas russas deixaram a região da floresta e a área fortificada retraindo ao norte para uma profundidade de 600 metros, de novo reabrindo a comunicação com o chassi viar. A rota entre chassi viar e Barmut foi reaberta. Como resultado do contra-ataque das forças armadas ucranianas, esse pessoal também perdeu uma sessão de até 650 metros na área de Bogdanovka. Então aqui o que eles estão falando é justamente essa área de floresta aqui que foi abandonada, ou seja, os ucranianos retomaram até a linha do canal, os russos que estavam nessa região aqui ficaram apertados, porque também teve avanço aqui de Ivanivsk. Então os russos ficaram sem ter apoio aqui, e daí acabaram recuando, reabrindo essa estrada aqui até chassi viar. E ao mesmo tempo, aqui em Borna Nivka, que é essa outra cidade aqui também, os ucranianos também avançaram por aqui. Então a gente tem essa visão aqui, que foi mostrada até aqui no estudo para estudo da guerra, justamente do avanço ucraniano aqui e mais aqui embaixo. Quem falou sobre isso também foi o canal Reporting from Ukraine, que trouxe aqui uma informação bem interessante de como é que está acontecendo essa contra-ofensiva, e eles mostrando que justamente a ideia dos ucranianos foi pegar uma pequena parte aqui da linha russa, destruir essa pequena parte, e a partir daí atacando os flancos aqui, porque o que está acontecendo com os russos nessa região aqui? Eles têm uma fronteira enorme para defender, então eles não têm uma grande concentração de tropa. Se você fura essa linha de frente, que está unificada, e consegue atacar as tropas pelos lados, eles já não conseguem se defender. Então com isso que eles conseguiram abrir essa enorme parte aqui, isso é efetivamente um colapso da linha de frente. E segundo eles estão dizendo aqui, isso começou nessa parte norte aqui, mas já tomou várias outras partes aqui, toda a área a oeste do canal já está, se não nas mãos dos ucranianos, muito perto disso. E a ideia dos ucranianos agora é justamente atravessar o canal para atingir essas outras áreas aqui, porque dessa forma aqui, você justamente libera o acesso a T-0504 aqui, passando aqui. Os russos ainda têm partes deles ainda nessa floresta, aqui mostrava nesse vídeo, mas como a gente viu, essa floresta já foi abandonada pelos russos também aqui. E teve também o contra-ataque aqui na região norte, abrindo mais esse flanco aqui. Ou seja, a gente continua realmente com o avanço em dois lados aqui dos ucranianos. Enquanto em Barmut a situação está mais ou menos parada, muito pouco avanço, dos outros lados a situação está melhorando. Aqui, e o P-Style One lançou aqui um vídeo dizendo que, olha só, eu acho que os russos perderam mais posições novas, mostrando aqui um soldado ucraniano perto de uma antiga trincheira russa. Então está o pessoal aqui russo, meio a trincheira destruída aqui, e o pessoal ucraniano já dominando essa trincheira. Não dá nenhuma informação sobre onde seria esse avanço, mas parece que teve mais avanço ali na região de Barmut. O Instituto Preciso da Guerra meio que sumariza o que eu falei aqui, falando justamente que os ucranianos tiveram esses contra-ataques com sucesso ali na região de Barmut agora, e que isso foi justamente devido à falta de coordenação entre os russos. Os russos não estão com a capacidade de combate adequada ali, e você ainda tem um monte de unidades que não falam uma com a outra. Isso é realmente algo crítico. Eles também falam sobre os bloggers militares russos estarem dizendo que mataram o Zalushni, o comandante do exército ucraniano, que estaria em Chassiviar e teria sido atingido. Vocês lembram que um repórter da AFP morreu a Lincha Siviar. A gente falou que foi atingido um centro de comando, mas que a única fatalidade foi ele. Teve pessoas feridas, mas fatalidade foi só o repórter da AFP. Mas lógico que os russos iriam usar isso para propaganda. Estão tentando inventar uma história aqui, mas que na verdade não aconteceu. Bom, olha só que curioso. A Polônia resolveu chamar novamente Kaliningrado de Kralewik, que é o nome ancestral dela. A gente falou outro dia que parece que Kaliningrado tem um movimento separatista aqui em Kaliningrado, querendo retornar essa república aqui para uma república báltica, querendo criar uma nova república báltica aqui. Eu sou totalmente a favor. Acho um absurdo os russos terem esse pedaço aqui da Europa. Ontem chamou atenção também um discurso do Peskov falando que não que a Rússia está indo devagar na guerra porque ela está tomando cuidado para não atingir civis e coisa e tal. De novo com esse papo. Eles falavam isso no início da guerra. Aí vieram com o papo de destruir a infraestrutura dos civis, atingir prédios de civis, causar dor. Onde que isso é ir devagar com a guerra? Eles estão indo devagar com a guerra porque eles não estão conseguindo avançar. Se eles conseguissem, eles iriam avançar. Não tem nada de cuidado com o civil. Infelizmente, eu esperava que tivesse. Seria uma coisa humana de se esperar numa guerra. Mas é a última preocupação dos russos, é isso. E chega a ser engraçado, porque ficavam até os russos lá torcendo para a Ucrânia congelar no inverno, achando que a Ucrânia ia congelar porque eles destruíram as centrais elétricas e coisa e tal. E não sei o que lá. Acabou que a Ucrânia não congelou. Está muito bem, obrigado. E essa desculpa de dizer que eles estão tomando cuidado, estão indo devagar porque estão tomando cuidado, é só uma desculpa mesmo no final das contas. Agora, aquela coisa toda do Prigogin estar chorando munição e coisa e tal, porque esse seria o problema, que eles não conseguiram tomar barma e coisa e tal. Tem um outro caso aqui que eu diria que é preocupante, porque olha só, a televisão russa fez uma pesquisa de opinião sobre os candidatos para a eleição da Rússia. Ano que vem, ano que vem, tem eleição na Rússia. E olha só que coisa, o Prigogin ficou em segundo lugar, empatado numericamente, quer dizer, numericamente não, mas empatado na margem de erro com o Putin. O Putin está com 42,5% das intenções de voto, o Prigogin com 39,7%. Ou seja, o Prigogin está politicamente ameaçando o Putin. Que coisa isso, bicho. Realmente, eu tenho que confessar para vocês que a minha crença no povo russo decaiu um pouco com isso. Porque os caras, tudo bem, não gostar do Putin, eu espero que ninguém deveria gostar do Putin, mas ao invés do Putin, você escolheu o Prigogin, que é um cara ainda mais violento, ainda mais maluco, realmente me parece um absurdo isso. Mas enfim, o grande problema dessa história aqui é justamente que as pessoas que ameaçam o Putin politicamente não costumam ter uma sobrevida muito grande. O pessoal já está recomendando aqui que o Prigogin não deveria ficar perto de janelas e evitar tomar chá lá em Moscou. E realmente a história é essa. Agora, eu tenho que lembrar vocês também que o Prigogin é muito próximo ao Putin. Então, não seria de todo estranho ele estar fazendo essa jogada justamente em acordo com o Putin, porque ele pode simplesmente não se candidatar. E com isso ele está tomando o protagonismo das outras pessoas que aparecem aqui, que tem um monte de gente. Tem um outro rapaz aqui que eu não sei quem é, que está com 15%, e o resto todo mundo é nível João Moedo de voto, né? Zero ponto alguma coisa por cento. Então é isso daí. O Prigogin tem que tomar cuidado. Bom, uma coisa curiosa, né? O pessoal perguntou para o Zelensky, na verdade perguntou para o Kuleba, né? Que é o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia. Por que a Rússia não ataca o trem que está indo com o Zelensky? O Zelensky volta e meia está saindo da Ucrânia e voltando. E para isso ele pega o trem. O mesmo trem que eu peguei ali. É o caminho mais comum ir até Varsóvia, né? Esse trem que passa ali. E, bom, o trilho do trem, você sabe onde é que é, você sabe o horário do trem, o horário é mais ou menos certo também. Então por que simplesmente a Rússia não ataca o trem que está com o Zelensky, né? E eles falam que, na verdade, o pessoal do serviço secreto ucraniano faz um bocado de trabalho para garantir que isso não ocorra. Ou seja, eles devem ter os truques deles lá para conseguir esconder o horário específico em que o Zelensky está passeando de trem por lá. ou está saindo, ou está entrando na Ucrânia nesse período, né? Porque você sabe mais ou menos quando é, né? Ele esteve agora na Holanda e na volta para a Ucrânia não tem alternativa. Ele tem que descer ali em Varsóvia e pegar o trem também até Kiev. Tem a outra alternativa de ir por Lviv também, que foi quando eu saí da Ucrânia. Eu saí por Lviv. Também é a mesma coisa. A vantagem ali é que é menorzinho o trecho, né? Você sai da Polônia e em poucos quilômetros você está na Ucrânia. É só mesmo o tempo de passar os entraves burocráticos ali de fronteira e coisa e tal, e você chega lá em Lviv. Mas, enfim, o pessoal toma um bocado de trabalho para evitar que o Zelensky seja atingido. E a verdade é a seguinte, se os russos tivessem capacidade de matar o Zelensky, você pode ter certeza que eles já teriam feito isso. Não porque isso faria uma grande diferença na Ucrânia, de dizer que a Ucrânia vai se desorganizar sem o Zelensky. Não, não é isso. A questão toda é que matando o Zelensky eles poderiam alegar uma vitória. E os russos precisam muito de uma vitória nessa guerra. Eles não conseguem ganhar praticamente nada. Bom, falar em Zelensky, um discurso do Zelensky que foi publicado em várias cidades russas na rádio através de hackers, né? Vamos ouvir um pouquinho aqui. Ouviram o discurso do Zelensky. Isso aqui foi tocado em rádios lá na Rússia através dos hackers conseguiram fazer isso, né? Botaram uma sirene de ataque aéreo e depois falaram aquele discurso do Zelensky de que sem não sei o que ou sem você? Sem você. Sem energia elétrica ou sem você? Sem você. Sem água ou sem você? Sem você. Ou seja, esse discurso ficou histórico do Zelensky, né? E ele estava tocando para o pessoal aqui. Muito bom. Ah, e uma outra coisa curiosa foi que tem um episódio do Family Guy sacaneando a Rússia, né? A Meg arruma um namorado lá na Rússia, o Ivan, e aí quando ela vai lá, percebe o lixo que é a Rússia, né? Uma cidade com um monte de poluição no fundo, muita pobreza e coisa e tal. E aí o pessoal até botou aqui uma imagem, isso aqui é uma imagem real da Rússia, mostrando que é mais ou menos isso aí mesmo, né? O pessoal bebendo, todo mundo bêbado, região muito suja, muito poluída e coisa e tal. Todo mundo bêbado na Rússia, um bêbado brigando com outro bêbado. Eu não posso tocar o vídeo aqui por questão de copyright, mas aí ela mostra lá como é que... Fala sobre um monte de coisa da Rússia, vodka, fala sobre ela passeando lá na Rússia e coisa e tal. Enfim, todo mundo bêbado, todo mundo brigando e coisa e tal. Explosões e... Enfim, é típico da Rússia, né? E a Rússia não gostou. Parece que a Duma, né? Que é a Câmara dos Deputados lá, tá querendo banir esse episódio na Rússia sobre a cidade de Shelyabinsk. Enfim. Olha, eu acho uma besteira isso. Quanto mais esse pessoal fala... Teve uma época que teve um episódio do Simpson sacaneando o Brasil e o pessoal aqui do Brasil ficou em polvorosa. Não que não pode sacanear o Brasil. Gente, para com isso, pô. Ele sacaneou todo mundo, pô. É pra sacanear mesmo, né? Enfim, não vejo problema nenhum nisso daí. E a Rússia não deveria ver também, mas está na cara que o pessoal lá está com sentimentos machucados por conta disso. E bom, eu adoraria terminar esse vídeo numa pauta de humor, como o caso da Maggie Simpson, da Maggie... da família... Family Guy lá, da família da pesada. Mas eu tenho uma notícia ruim, né? O Celso Amorim foi lá fazer turismo em Kiev. Felizmente, quando ele chegou lá, eu já tinha vindo embora, né? Ele ficou lá no dia 10, pegou o trenzinho lá, provavelmente o mesmo trem que eu peguei pra chegar lá. E que pena, né? Bem que os russos poderiam atingir esse trem, né? O Celso Amorim, vocês sabem, não é ninguém no governo brasileiro, é só um assessor do Lula lá, e é muito ligado ao Lula, e já veio com uma patetagem de ah, não, porque a Ucrânia e a Rússia têm que concluir que o custo da guerra é maior do que o das concessões. Cara, a Ucrânia não quer guerra. A Ucrânia não quer nenhuma. Quem quer guerra é a Rússia. É a Rússia que tem que ver um preço grande nessa guerra pra ela não continuar a guerra. Se a Rússia sair da Ucrânia, sair do território ocupado, acabou, não tem mais guerra, não tem mais nada. Que papo é esse? De ambos os lados, ao mesmo tempo, tem que concluir que o custo da guerra é maior. Olha a barbaridade que ele tá falando, né? O cara é um pateta completo. Ele foi lá em Kiev só pra cumprir tabela, a gente sabe disso, ele foi lá só pra dizer que tá fazendo, que o Brasil tá se aproximando dos dois lados, mas não tá. Eu já falei pra vocês, esquece isso. O Lula vai beijar o pau do Putin, o tempo todo vai lamber as bolas do Putin, até o Putin gozar na cara do Lula. E não tem jeito. Isso aqui é só faz de conta disso daí, né? E eu gostei da resposta que um assessor do Zelensky deu ao Celso Amorim, né? Ele falou, o Brasil abriria mão da Amazônia pra terminar uma guerra, já que você tá falando que o custo, a Rússia e a Ucrânia tem que concluir que o custo da guerra é maior do que o de concessões e coisa e tal. Então, se um dia invadirem a Amazônia, o Brasil vai abrir mão da Amazônia, porque não o custo vai ser muito grande de uma guerra e coisa e tal. Porque é o mesmo caso. O problema nesse caso não é dois países com visões diferentes sobre alguma coisa, não é isso. O que tem ali é um país invadindo o outro. É muito diferente esse negócio. A Rússia invadiu a Ucrânia. Tem que sair da Ucrânia. A hora que a Rússia sair da Ucrânia, acabou o problema. Então, no final das contas, é isso daí. É mais uma palhaçada do Lula, uma palhaçada do Celso Amorim. Não vai dar em nada isso daqui. Infelizmente, eu espero, eu espero, que os ucranianos estejam cientes que essa passagem, isso aí foi só uma tentativa do Lula de dar uma melhorada na imagem dele, mas pode ter certeza, não vai sair nada daí, infelizmente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.